Olá, eu sou Marcelo Andriotti, fundador da ONU de Pavela Mundo e a entidade que desenvolve o projeto A Arte Gerando Renda. O projeto A Arte Gerando Renda surgiu em 2014 através dos inúmeros pedidos que nós recebíamos de pais e mães dos nossos alunos, crianças e jovens que frequentavam as aulas de teatro, música e dança, ou seja, o projeto que nasceu dentro das comunidades cariocas. De lá para cá, nós já capacitamos mais de 3 mil alunos, ou melhor, a gente pode dizer que foram mais de 3 mil alunas, porque 98% do nosso público são mulheres. Depois de pesquisas que nós fizemos nas comunidades, nós chegamos ao que hoje é o projeto, com seis oficinas. Temos maquiagem social, maquiagem artística, tranças e turbantes, decoração de unhas, artesanato e fantasias e adereços. O foco do trabalho é capacitar as pessoas, criar uma mão de obra qualificada para trabalhar nas artes cênicas, na grande indústria do carnaval e também na estética, gerando uma geração de renda imediata dentro das próprias comunidades, se assim as alunas quiserem. Depois de uma parceria feita com o ICTS Rio lá em 2019, nós já conseguimos capacitar mais de 500 pessoas. E agora, o projeto A Arte Gerando Renda está chegando na região do Caju, que é uma região muito carente e necessitada de projetos sociais e de desenvolvimento das rendas familiares.